Juro que não volto em se me roubar O seu olhar que brilha aqui Afinal de contas dei meu coração E você pôs na estante com um troféu No meio da ruga e canga Você me deixou de tanga Ai de mim que sou romântica Pena que você não me quis Não me suicidei por um tris Ai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitada E tá mal na galinha Choro até secar a alma de toda cara Depois passo pra olhar Como botante no fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Botante no fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Ai de mim que sou romântica No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Ai de mim que sou romântica E você não me quis Não me suicidei por um tris Ai de mim que sou romântica 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 T THE Fiska